Oi meus amores, o vídeo dessa semana é um vídeo bem rapidinho, só pra avisar vocês que durante 10 dias eu estarei viajando 10 dias eu estarei viajando no exterior e eu vou estar fazendo toda a cobertura, sabe da onde pra vocês? De Orlando! E eu vou trazer pra vocês vários vídeos aqui no meu canal, fazendo compras, mostrando os parques falando sobre tudo que eu comprei, passando preços e dicas de locais que eu vou estar passando por lá e o mais legal de tudo isso é que eu vou estar todos os dias com o meu Snapchat, eu vou deixar aqui pra vocês pra vocês já adicionarem e aproveitarem pra acompanhar tudo eu vou tentar mostrar tudo pra vocês, dos outlets, dos parques, dos supermercados enfim, eu vou estar mostrando tudo que eu vou estar fazendo por lá, até bom dia eu vou estar dando eu vou me dar uma de blogueira profissional e além disso, eu também vou estar tirando fotos lá pra eu poder postar no meu Instagram e poder trazer novidades pra vocês nas minhas duas redes sociais e aqui no meu canal, quando eu voltar de viagem, eu começo a postar os vídeos pra vocês acredito que eu vá ficar umas duas semanas sem postar vídeo algum aqui no meu canal então eu peço que vocês me desculpem e na semana do dia 26 de setembro, eu estarei postando um novo vídeo aqui no meu canal e daí já é na viagem quem tem interesse de conhecer Orlando, os parques da Disney me segue nas minhas redes sociais que eu vou estar postando tudinho pra vocês espero muito que vocês gostem dos vídeos que irão vir aí no meu canal que não esqueçam de mim nesses 10 dias, hein? um super beijo e eu espero muito que vocês me acompanhem aí nas minhas outras redes sociais pra aproveitar as dicas e tudo mais um beijo e até daqui a duas semanas tchau